Oi meninas, tudo bom? Então vocês pediram pra eu fazer um vídeo de comprinhas da minha viagem pela Europa? Então eu estou fazendo pra vocês. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Um vídeo de comprinhas de cosméticos e maquiagem e outro vídeo de roupas, acessórios e sapatos. Bom, de cosméticos eu não comprei muita coisa, eu ganhei bastante coisa da Mônica, mas de roupa e sapato eu comprei bastante coisa. Mas eu decidi separar pra explicar direitinho e pro vídeo não ficar muito longo. Pra quem não sabe dessa viagem, eu vloguei tudo todos os dias e coloquei lá no meu outro canal, que é o Nina Vlog. Eu deixo o link aqui embaixo pra vocês assistirem. Eu passei por 7 países, 10 cidades e foi incrível. Então se vocês quiserem acompanhar, tem curiosidade de como é, vai lá assistir. Então vamos começar. Eu vou começar com as coisas que eu comprei e depois com os presentinhos. Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu comprei foi esse produtinho da Chanel, que é o Soleil 10 de Chanel. Soleil 10 de Chanel, que eu queria fazer há muito, muito tempo, que é um bronzer, um bronzer cremoso. Eu sempre procurava quando viajava e eu nunca achava. E eu comprei esse em Paris, na loja da Chanel mesmo. E é um bronzer cremoso bem famoso e eu sempre tive curiosidade pra testar. Já usei algumas vezes e eu vou dizer que ele é difícil de usar, ele mancha, eu ainda não me acostumei com ele. Então eu preciso usar mais, se vocês quiserem uma resenha, se vale a pena ou não. Eu não vou lembrar o preço, eu acho que foi 30 alguma coisa. Eu acho. Então ele é gigante, ó. E eu queria muito esse bronzer, finalmente eu achei. E eu vou usar mais e conto pra vocês o que eu acho dele. Daí eu comprei também esse produtinho da... Eu comprei, foi na Topshop, eu acho. Que é pra pintar o cabelo de rosa, fazer mechas rosas. É uma tinta rosa, mas ele fica só por três lavagens e daí sai. Eu decidi comprar porque eu sinto falta das minhas mechas rosas. Barulho na rua. Mas eu não quero fazer de novo, então esse aqui é só por três lavagens. Foi bem baratinho, sei lá, foi uns cinco... Aqui. Cinco euros. Então vamos lá. Ah, daí eu comprei este... É da Kerastase. Eu nunca tinha usado Kerastase, só em salão, mas assim, eu nunca tinha comprado Kerastase. E aí eu sempre quis testar. Eu fui num salão em Florença, que foi minha última parada. E eu perguntei pro moço qual shampoo e qual linha que eu deveria usar. Ele me indicou essa aqui, que é o Kerastase Nutritif... Óleo Relax, talvez. É essa aqui, laranjinha. E eu usei uma vez, gostei bastante. Vou testar mais e conto pra vocês. Sobre o preço, eu não me lembro muito bem. Eu sei que a máscara foi 28... Não. A máscara foi 38. O shampoo eu não lembro. Foi uns 18, alguma coisa assim. Então vale super a pena. Aqui no Brasil é muito caro. Então adorei minha comprinha da Kerastase. E euro é três vezes mais do que real. Três e pouquinho. Então pra vocês fazerem a sominha aí. Daí no free shop eu comprei um perfume. Eu não queria comprar perfume. Porque eu tenho muitos perfumes. E eu sempre esqueço de usar perfume. Eles estão tipo cheios. E eu não posso comprar mais perfume. Porque eu não vou usar todos. Mas eu não resisti. Eu comprei esse aqui. Que é o Coco Mademoiselle da Chanel. E a desculpa que eu tô fungando. Eu estou meio resfriada. Ele é muito, muito bom. Eu sou apaixonada por esse perfume. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E eu comprei o menorzinho de 50. 50. De 50. Eu não lembro o preço dele. Eu não vou lembrar o preço dele. Eu fui na loja da Kiko. Mostrei no vlog pra vocês. E Kiko é uma marca italiana. Super acessível. Que tem coisas muito, muito legais. E eu comprei este... Essa sombra stick assim. Cremosinha. Eu achei ela muito bonita. Ela é um marrom com brilho. E não lembro o preço. Mas foi em volta de, sei lá, 6 euros. Vou testar e conto pra vocês. Ela é muito, muito bonita. E comprei vários esmaltes. Porque eu amo os esmaltes da Kiko. Pra mim são os melhores esmaltes. Eu usei um num vídeo de trans embutida. Um azul. Que é tipo super azul. Que é da Kiko. E todo mundo pergunta que esmalte é aquele. E eu amo os esmaltes da Kiko. Eles duram muito nas minhas unhas. E daí eu comprei algumas cores. Comprei acho que uns 7 esmaltes. Eu deixei alguns com a Fabi. Não, eu comprei acho que 10 esmaltes. Então tem alguns aqui. Uns vermelhos, rosa, vinho. Um preto. Um verde água pra Fabi. Deixei lá com ela. Que a gente usa junto. Então eu comprei vários esmaltes. Esse aqui eu vou dar pra minha avó. Pra minha prima. Enfim. Que eu amo os esmaltes da Kiko. Então vale super a pena. Foi 2,50 de euro. Cada. 2,50. Bom, de comprinhas. Ah não. E eu comprei também esse pó da Rimmel. Que eu amo. Eu já usei um inteiro. Acabou lá na viagem. Eu tive que comprar outro. Comprei esse na cor 03 Peach Glow. É o pó da Rimmel. É o mate. Ele é assim. Ele é muito, muito bom. Deixa a pele super sequinha. Foi super baratinho. Não lembro agora. Mas foi super baratinho. Eu comprei em Londres. Na... London... Não. Na... Superdrug. Superdrug. Tá. Agora de presentinhos. Bom. Quem acompanhou o vlog já sabe. Que lá em Paris eu encontrei com a Mônica Macarrônica. Ela também tem blog. Tem canal aqui no YouTube. Eu deixo os links aqui embaixo pra vocês. E a Mônica me deu vários presentinhos de maquiagem. De cosmético. Ela ganha muita coisa lá. Ela mora em Paris. Ela ganha várias coisas. E ela me fez algumas doações. Que eu amei. Mônica, muito obrigada. Um beijo. Foi incrível a nossa semana juntas. Foi muito divertido. A gente se divertiu horrores. Então eu vou mostrar as coisinhas que ela me deu. Primeiro de tudo foi o lencinho demaquilante da Kiko. Gente, isso aqui é muito, muito bom. Eu não comprei porque eu não tinha usado ainda. E eu não sabia que era tão incrível. E é muito bom. Ele é super molhadinho. Ele tira muito bem a maquiagem. É super refrescante. Eu amei. Muito bom. Da Kiko. Deixa eu separar aqui as coisas. Aí de base. Ela me deu a base Vital Lumiar Aqua da Chanel. Que eu amo. Sou apaixonada por essa base. Eu queria comprar outra. Mas eu tenho várias bases abertas. E daí eu não queria comprar. E ela me deu. Essa aqui é na cor B22. Eu normalmente sou na cor B20. Então deu super certo. Vital Lumiar Aqua. Que vocês sabem que eu amo. Eu já tenho resenha. Deixo o link aqui embaixo pra vocês. Outra base foi a Lancome Tent Miracle. Não sei falar, gente. Lancome Tent Miracle. Que é a base da princesa. Que a princesa usa. Na cor 02. Da Lancome. O Lu usa essa base. Eu já usei a base dele. Muito, muito legal. O removedor de esmalte da Kiko. Que é aquele que você põe o dedo. Gira e tira o esmalte. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Ó. Tem uma esponjinha aqui dentro. Você enfia o dedo no buraquinho. Gira. E eles tiram o esmalte. Estou doida pra testar. Eu já usei o da... Bojoa, eu acho. Ou da Cephora. Não sei. Muito legal. Daí tem... Ah! Tem essa miniatura da Coco Mademoiselle. Por isso que eu comprei o perfume grande. Porque ela me deu essa miniatura super fofa. Ó. Tem o perfuminho aqui dentro. Nessa caixinha. E daí eu usei uma vez. E fiquei encantada. E aí eu comprei o grande. Então, muito obrigada, Mônica. Você me fez querer o grande. Daí tem algumas amostrinhas. Da Sampar. Não sei como fala. Um produtinho. Tem amostrinha de batom da Chanel. Rouge Allure. Allure. Não sei como fala. São batonzinhos. Muito legal. Vem com um pincelzinho. E com vários batonzinhos. Pra testar. Da Kiko. É um delineador azul. Ela falou. Eu não uso delineador azul. Então, talvez seja interessante pra um tutorial. Ou alguma coisa assim. Da Kiko. É... Removedor de esmalte da Bojoá. Aquele que vem com um pump assim em cima. Super legal. Um... Um... Algumas amostrinhas. A amostrinha de... Hidratante da Guerlain. De hidratante da Chanel. De... Ai, gente. Um esmalte da Chanel. Eu sempre quis um esmalte da Chanel. Ela me deu esse aqui. Que é o... Na cor... 519. Eu não vou saber falar. Rosé exuberante. É esse aqui. É um pink muito lindo. Eu já passei na viagem. Olha. É lindo. Eu sempre quis um esmalte da Chanel. Ele é muito lindo. E ele é pink. Uma amostrinha desse creme Coco Mademoiselle. Olha. É o creme do... Do perfume. É um creme de corpo. Deixa eu ver se tem o mesmo cheirinho. Deve ter, né? Hum... Muito bom. Olha que fofinha. Hum... Muito bom. Muito bom. É... A base da Kiko na cor... 102 Skin Evolution Foundation. Na verdade, essa ela tinha dado pra ler. Mas aí a cor não deu certo. Ficou muito clara. Então deu pra mim. Essa aqui. Vou testar e conto pra vocês. Cotonete de demaquilante. Sabe aqueles que vêm demaquilante dentro? Da Sephora. Se forrar. Você quebra a pontinha e ele sai o liquidinho que tem dentro do cotonete. Pra tirar a maquiagem assim. Fazer uns retoques. Muito legal. Eu nunca testei. Mas o Lu falou pra eu comprar. Na viagem. Uma sombra da Kiko na cor 224. Olha que linda. Ela é tipo um prata pro azul. Grafite. Ela é muito linda. Muito, muito linda. Alguns esmaltes da Kiko. Quatro esmaltes da Kiko. Este aqui é o... Na cor 627. Este aqui é na cor 303. 374. Olha que lindo. E... E por último. Olha este que lindo. 266. Esse eu já passei. Uma vez. É um azul super... Lindo. Super lindo. Tem ali também alguns pigmentos da Kiko. Deixa eu tirar do... Eu nunca usei pigmento daqui. Mentira. Eu já usei um pigmento daqui. Esse é o 30. É um azul super lindo. Este aqui é o 27. É um beijinho. Cor de pele. E este aqui... A embalagem da Kiko é muito bonitinha. Olha. E este aqui é o... 31. É um lilás super fofo. Vamos ver. Deixa eu ver se acabou. Tem esse... Essa canetinha de limpar a unha assim. Deixa eu ver. Eu não consigo abrir. Está fechado. Mas vem uma canetinha que você... Que vem acetona que você consegue limpar as bordinhas. Eu estou correndo para o vídeo não ficar muito longo. E por último... Este adesivo de unha da Kiko também. Quero testar para ver se é bom. E eu conto para vocês. Então eu acho que foi isso. Espero não. Ah, ela me deu também uns cílios postiços. Mas eu já usei. Eu não sei onde eu coloquei. Espero não estar esquecendo de nada. Nada, nada, nada. Eu deixo o link do blog da Mônica aqui embaixo. Para vocês darem uma olhadinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não acompanharam a minha viagem. Eu deixo o canal de vlog aqui embaixo. Se chama Nina Vlog. Com dois is. Ni-i-na-vlog. Eu filmei todos os dias. Tentei postar logo em seguida. Assim que eu estava viajando. Foi um pouco corrido. Mas eu consegui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem ligadinhas para o vídeo de comprinhas de roupas e sapatos. Que tem muita coisa legal. Até os próximos vídeos. Tchau.